No período das chuvas, há escassez de verduras, legumes e frutas nos mercados e com isso os produtos ficam mais caros. O clima chuvoso tem reflexos na qualidade das frutas e verduras. O excesso de água afeta as características do produto e o preço também. No entanto, os consumidores não podem se indispor com tais produtos tão essenciais para a alimentação. É preciso fazer melhores escolhas e buscar prática de preços mais próximos da capacidade de aquisição. Na verdade, agora no inverno, elas estão mais murchas, menores. Você percebe que mais insetos, a verdura está um pouco mais mole, um pouco diferente. Mas tem que procurar porque realmente é quase o excesso de chuva, eu acredito. Quando está um pouco no período da chuva, ela aumenta um pouquinho. E quando não está chovendo, no verão, está o quê? O preço está... Então, no verão é um momento de melhor preço, né? Melhor. E no período da chuva, ela dá um... ela vai estar bem no preço. E na qualidade? Melhor. No verão, né? Na chuva, ela fica assim meio um pouco... Como é que se diz? Um... Ela estraga rapidinho. Apesar das frutas e verduras ficarem mais perecíveis no período chuvoso, o valor de mercado reduz, mas o valor nutritivo ainda permanece por um bom tempo. Nesta organização de hortifruti, são selecionadas as melhores mercadorias para ir às prateleiras. E o que não tem valor comercial, segue para outros fins de alimentação. Quando chega aqui, a gente seleciona os produtos, coloca só os selecionados e a perca, que é a varia, a gente coloca no depósito que tem aqui do lado e a pessoa vem e pega e leva para alimentar animais. Com as chuvas, o reflexo no bolso do consumidor que paga um pouco mais caro é resultado da produção que diminui em quantidade e qualidade.